Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro